Morrem mais duas vítimas do trágico acidente em Itapuá. Nós falamos ao vivo com o repórter Luan Wozniak, que tem mais informações. Luan, os pais e outras crianças foram enterradas ontem, isso mesmo? Exatamente, Albert. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Essas pessoas, as quatro primeiras vítimas desse acidente, foram enterradas ontem à tarde na cidade de Laranjeiras do Sul, no Paraná, onde viviam os parentes dessa família, que se acidentou na SC 416, em Itapuá. Foram sepultados Gilson Pedro Mineiro, de 39 anos, a mulher dele, Mariluz de Araújo, de 30 anos de idade, uma filha do casal, Raíssa Mineiro, de 8 anos, e também um sobrinho, Wesley Pereira dos Santos, de 16 anos. E infelizmente, Albert, pra quem tá acompanhando o Jornal do Meio Dia, outras duas crianças vieram a óbito dessa tragédia. Elas que estavam internadas em hospitais aqui da cidade. Uma delas é o menino Cauã Araújo Mineiro, de 10 anos, que tava em estado grave no Hospital Infantil aqui de Joinville, e a irmã dele, de 13 anos de idade, Jéssica Raiane Araújo Mineiro. Ela veio a óbito nessa manhã. Com isso, das sete pessoas que estavam no carro, seis perderam a vida. Um menino de 12 anos de idade segue internado em estado grave na UTI do Hospital São José, aqui em Joinville. Trata-se de Fernando Araújo Mineiro, que teve fraturas na perna, nas costas e também nos braços. O estado de saúde dele é bem delicado, ele continua na UTI. A funerária que havia feito o translado dos primeiros quatro corpos desse acidente já está retornando aqui pra Joinville e deve levar mais essas duas vítimas desse trágico acidente. Infelizmente, a gente segue acompanhando o estado de saúde desse menino e, é claro, torce pela recuperação dele. Eu volto com você ao estúdio do Jornal do Meio Dia. Eu volto com você ao estúdio do Jornal do Meio Dia.